O árbitro de vídeo Rafael Trassi conversou rapidamente com a ESPN, depois da notícia de que ele entrou com um processo na justiça contra John Textor, dono da SAF do Botafogo por danos morais. Vardo polêmico Botafogo 3, Palmeiras 4, do Brasileirão 2023, quando recomendou revisão, que resultou na expulsão do zagueiro Adrielson sem motivo, Trassi, afirmou que as acusações de Textor não têm nenhum fundamento. Ele está tentando manchar a minha imagem e honra. Fui atrás dos meus direitos, afirmou Trassi nesta quinta-feira. O árbitro pede que John Textor retire dois vídeos publicados em suas redes sociais. Num deles, Textor fala em apresentação manipulada das imagens, para o árbitro de campo, dar a falsa impressão de posse e controle. O lance em questão foi parar no Senado Federal, e os membros da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas afirmaram que Trassi, deixou de mostrar todos os ângulos para o árbitro de campo, Braulio da Silva Machado. A ação de Trassi foi aberta nesta quinta-feira na 4ª Vara Cível de Curitiba. O árbitro pede uma indenização de R$ 100 mil, e também que o empresário norte-americano se abstenha de mencionar seu nome. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí E aí E aí E aí E aí